Oi, tudo bem aí? Ó, tem um convite pra fazer pra você Daqui a pouquinho aqui no Senhor Espeto Vai estar acontecendo mais um stand-up Bruninho Mano e Vitor Sarro Muito legal Eu vou mostrar, olha a quantidade de gente que já tem aqui Eu levo o céu, mas vocês façam Você que quis adercer nessa dor E me remete ao filho que eu agradeço Insiste o zero a zero, eu quero a um Sei lá, onde tá, que não é o que é do carro São Jorge, por favor, lembre-se pra dar um pé Mas vamos aprender, já compreendemos o meu caralho Por fim de ser insinficida ou não Senhor Espeto aqui pra vocês Depois, stand-up com Bruninho Mano e Vitor Sarro Os top do Brasil Show!